E Porto Alegre é uma cidade como qualquer outra capital brasileira, não é? Tem trânsito, correria, muitos prédios, muito concreto. Mas pertinho daqui existe um refúgio que preserva as nossas origens. São 13 propriedades rurais que abrem as portas nos fins de semana e mostram aos visitantes que é possível sim viver sob a tranquilidade do campo a poucos quilômetros do centro. É só se distanciar 10 quilômetros do centro da capital gaúcha e estamos na zona rural. Abençoada com serros e morros como este, onde fica o Santuário Mãe de Deus. Local ideal para contemplar a beleza de estar à altura do sagrado sossego. Um pouco mais adiante e entramos na Fazenda Costa do Serro. Há 20 anos, seu Nairo quis voltar às origens de onde nasceu e mudou-se da cidade para a paz do interior. O local possui uma reserva particular de patrimônio natural, bastante procurada por biólogos de todo o país. Ali também funciona uma hospedaria para cavalos. A gente tem uma propriedade, cuida bem, tem uma atividade bonita com animais, com natureza. E isso vai puxando o elogio das pessoas, olha como é bonito, como é isso, como é aquilo. A zona rural de Porto Alegre representa 8% do território. Neste Cinturão Verde, 13 propriedades se organizaram com roteiros aos finais de semana. É quando abrem as porteiras para receberem os visitantes. Em grupos, os visitantes chegam para aproveitar o que as fazendas têm para oferecer. O contato com os animais, um passeio de trator até a beira do açude, ou ainda visitar um mini-museu. Como as minhas raízes são do interior, isso me faz reviver tudo. A paisagem aqui é maravilhosa. E quem quiser um pouco mais de interação, pode participar da aula de encilhamento de cavalo. Pronto então? Bueno, é como se diz aqui no Rio Grande, não vai deixar o cavalo passar encilhado. Tem que montar. Sobrou para mim então? Sobrou para ti. No campo, não pode faltar gastronomia caseira. E tem gosto de quê? De interior da casa dos meus avós. A gente trabalha muito com esse resgate, com o resgate do que as nossas mães e as nossas avós produziam. Então assim, é uma coisa de qualidade mesmo.